Foi anunciada a revitalização do perímetro urbano da BR-381 no Vale do Aço O objetivo é restabelecer tanto a trafegabilidade quanto a segurança dos condutores e veículos que passam pelo local Entre as medidas anunciadas está a implantação de uma nova camada de asfalto Vamos ver aqui na reportagem, balança Quem passa pelo local encontra dificuldade Está bem difícil, bem complicado, já deveria ter dado uma melhorada nesse trajeto aqui Mas até então nada feito, nada se resolve Perigoso? Sim, sim, com certeza, principalmente à noite Está perigoso, carreta às vezes vem na contramão, pedestre às vezes também passa, ciclista, bem difícil O antigo perímetro urbano da BR-381 é o caminho mais curto para quem sai de Timóteo em direção à capital mineira Mas as condições de tráfego estão precárias Há mais de dois anos, um desvio foi feito no local Depois que pedaços gigantes de rocha se desprenderam durante as fortes chuvas Na última semana, técnicos do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes Anunciaram a revitalização do trecho A intenção nossa é, de fato, revitalizar com todo o trecho, seis quilômetros Uma capa nova de asfalto Cuidar desse desvio de onde tivemos o deslizamento das pedras E, de fato, reestabelecer toda a condição de traficabilidade, segurança e operação do segmento Segundo o prefeito de Timóteo, a administração pública poderá indicar melhorias para o trecho A previsão é de que as intervenções sejam concluídas em seis meses Tivemos dois anos de muito trabalho para poder conseguir a solução definitiva E eu acredito que, no final das contas, a solução que foi encontrada Ela resolveu outros problemas também que já estavam acontecendo há mais tempo Pela condição da via, que está muito ruim em outros trechos De acordo com o responsável do DENIT, o engenheiro Fabiano E também o supervisor O contrato prevê cerca de seis meses de execução A revitalização do trecho é uma forma de tentar minimizar os impactos Provocados pelas rochas que se soltaram De acordo com a administração pública, ainda há uma outra licitação em andamento Para a contratação da empresa responsável por retirar as pedras do local Há uma segunda licitação que está em curso para poder solucionar definitivamente A questão das pedras que ainda não colapsaram Então, esse primeiro contrato vai ser executado Tem a ver com o pavimento, tem a ver também com as condições da via Então, tem a expectativa, está previsto A melhoria na sinalização vertical, das placas A melhora na divisão no trecho do Cachoeiro do Vale com relação à ciclovia E também o reparo onde tem os redutores de velocidade que estão com uma condição muito ruim também Melhoraram a condição de trafegabilidade E o quanto antes, como é que demoram as coisas no Brasil Me lembro que essa queda das pedras A produção me ajuda se eu estiver errado aqui Foi o Marcos Guimarães que noticiou isso Acredita? O Guimarães já está lá em São Paulo, na Record Trabalhando lá em São Paulo Ainda não foi feito nada A Gisele vem falando disso aí também Meu Deus do céu